Deixe nosso mundo se encontrar Olha, eu venho sofrendo Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Me faça viver Tudo que preciso é você Eu quero te amar Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar Pois eu posso dizer Mostra o tempo de você Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Vem me beijar Quero deitar Me separou Do gostinho de felicidade Vem me beijar Quero tanto te amar Foi bom te amar Foi bom Te amar Fazer amor de madrugada Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar 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 Demais, demais, demais Não chego tarde do cabelo Já me justifiquei, não foi à toa Me abraça, meu amor, vai me perdoar Te amo demais, demais, demais Vem, vamos comemorar que a noite é nossa Abre o coração, me tranque a porta Te amo demais Não esqueça aquela época da escola Que você matava a alma pra me ver jogando bola E passava o seu caderno e às vezes a vacuna E a gente namorava, olha, no escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pras forças amar, completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te encontrar Agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo e eu O melhor é ir embora É pra evitar o risco De partir a meio o coração de alguém Desejo, desejo Desejo, desejo Que o bom Deus te ajude Pra eu cuidar dos meus Se entregar neste momento Antes de dizer adeus Desejo pra você Fazer saúde Que com Deus me ajude Pra você cuidar do Senhor Pra eu cuidar dos Deus Se entregar neste momento Antes de dizer Se entregar neste momento